Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou, veio a tona, fui aluna, foi que eu Bom, primeiramente eu não tô copiando ninguém Simplesmente eu só tô dançando em todos esses sete vídeos Pra mostrar que são... Pra mostrar que são sete vídeos iguais Como assim iguais? É simplesmente, eu tô postando sete vídeos em sete dias diferentes Essas danças que eu tô fazendo é pra mostrar isso, sabe? Porque nessa é a semana da cueca Acabei de inventar esse nome, que nome bosta Bom, e como você viu no título, sim, essa é uma playlist de música parte 2 Por que que eu tô fazendo isso de novo? Eu tô fazendo isso simplesmente porque foi o melhor vídeo que eu já fiz na minha vida Foi bem editado, foi bem produzido Teve roteiro Eu amei editar e gravar o último vídeo Se você não viu, clique aqui no izinho Ou aqui, não sei E amanhã eu vou tentar gravar, eu vou tentar postar E... é, é isso Então já me dê sugestão do que gravar É só comentar aí nos comentários aqui embaixo Se você quiser gravar... Idiota Se você quiser que eu grave em Spinner Tá aqui, ó Ai, porque eu fiz isso? E como você viu no último vídeo É, que está aqui na descrição Ou aqui no... No... No izinho Ele ficou fazendo um bip chato Que eu odiei Enfim, sem mais delongas Sem mais delongas Vamos logo pro vídeo Mas antes, deixa o seu like e comenta o que você quer pro próximo vídeo Bom, e pra começar essa lista de músicas maravilhosas Eu botei 10 músicas nessa lista Então, em nono lugar John Bellion All Time Low That I'm at in all time E em oitavo lugar Show Me Love Eu não sei falar o nome desse cantor ou banda Não sei, não sei Mas a manga da música O nome da música é For You E vocês reclamaram que não tinha música brasileira Que não tinha Brasil nisso daqui Então, Pablo Vittar Queiou Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona Fui aluna Foi que eu Eu também não sei falar o nome desse cantor ou banda Não sei se ele é DJ ou sei lá Só gosto da música mesmo O nome da música é Like Me Better I Like Me Better When I'm With You Bom, no vídeo passado eu falei que Muramasa é uma mulher e eu tô errado É meio que um DJ Muramasa é um homem Nem sei se eu tô falando certo o nome dele ou dela Não sei Mas ele fez Ele Mas ele fez uma música chamada Eu não sei o nome Só sei que ele fez com um rapper chamado Designer Designer Bom, eu escolhi essas músicas há pouco tempo Mas eu amei Mano, é perfeita Da Ariana Grande Fit Fit Fiat Um rapper chamado Futuro 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 Em terceiro lugar Vem uma música que meu Deus é perfeita É do One Republic One Republic Live Me Up Em terceiro lugar É a música da Rihanna Ou com a Rihanna Eu não sei DJ Khaled Khaled Kalab Com a Rihanna Chamada Wild Em primeiro lugar Eu amo essa música Eu tô viciadaço nela É do designer Outlet 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 Então esse foi o vídeo Se você gostou Deixe seu like Comenta aí O próximo vídeo Que você quer ver Aqui no meu canal Veja o primeiro vídeo Dessa sessão de Meu Deus do céu Veja o primeiro vídeo Dessa sessão de Semana Da cueca Não sei Semana O nome do vídeo É Apareça no meu canal Então Se você quiser aparecer no meu canal Veja o primeiro vídeo Obrigado Cusina Veja o vídeo Até o final E Comenta lá Deixe seu like lá E Deixe seu like aqui E comenta aqui também Se inscreve Se você não for inscrito Então Valeu Falou Tchau Tchau